O chumpe, o chumpe, o chumpe, o chumpe, o chumpe, faz meu pau de bug e chumpe O chumpe, o chumpe, o chumpe, o chumpe, o chumpe, faz meu pau de bug e chumpe Pode vir mulher, vem que eu tô aqui tô, vem da pressão, eu já deitei Pode pular Pula, 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 se joga Pula, 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 se joga Pula, 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 se joga Pula, 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 se liga só mulher Meu pau é foda, meu pau é foda, meu pau é foda Meu pau é foda, meu pau é foda Meu pau é foda Vem que vem com o MC Williams Aquecimento do Bug Jump Meu pau é foda Ha ha Começou a putaria, hein? Ela pensa que eu sou fraco Isso é muito excitante Ô Jump, ô Jump Faz meu pau de Bug Jump Vem que vem, gatinha linda Pula aqui no seu amante Ô Jump, ô Jump Faz meu pau de Bug Jump Pode pular que eu deixo Meu pau é foda Vem, vem, vem Meu pau é foda Meu pau é foda Meu pau é foda Meu pau é foda Meu pau é foda